Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva e dá uma curtida para dar uma força à nossa produção. Esta aula foi apresentada no Centro de Mídia e, claro, chama-se Polos Originários do Brasil, organizada pela incrível e histórica Janaína Jardim. A questão principal aqui foi colocar a habilidade para a importância de povos diferentes, a questão da escrita, oral, material e, claro, em diferentes épocas. O objetivo foi analisar de povos diferentes e também originários do Brasil. A questão disparadora foi quais fontes históricas e sociedades indígenas produziram antes da chegada de Cabral? Com certeza, a resposta que nós temos é que eles faziam pinturas rupestres, portanto, pintura nas cavernas e, claro, tinham o trabalho com cultura e escultura desde a tradição oral, ok? A pintura rupestre, de modo geral, relatava o cotidiano ou o mundo fantasioso destes povos. Aqui nós temos a ideia da boneca da tribo Carajá, que é um patrimônio imaterial do povo brasileiro, e essas bonecas também simbolizavam a identidade e a cultura do povo indígena Carajá. A questão principal aí é para se entender que esses povos indígenas foram sendo organizados também pela Constituição, pela lei, pela população que foi ocupando o Brasil no decorrer desses séculos. aqui no dia 9 de agosto, é a marca internacional dos povos indígenas, e é claro, isso é para você não cair em alguma garra de não entender determinados costumes de determinados povos. Então, é fundamental conhecer a cultura deles, para que você não seja indelicado involuntariamente. Aqui nós temos a questão da importância da preservação da língua, Por que preservar a língua? Porque essa tradição oral, esses contextos que foram contados o tempo inteiro, dá para pontuar algumas questões clássicas. Por exemplo, a aldeia aqui no Vale Bonito, ela ocupou os povos guaranis, no estado do Rio, e aonde se vive hoje 73 pessoas nessa condição de proteção da aldeia, do ambiente e outros contextos. Por isso, a sua língua materna também ainda arrasta, ainda traz o tronco tupi-guarani. E claro, tem uma outra parte dos indígenas no centro-oeste ou no sul do Brasil. E, por esse contexto aí, nós temos que entender que o patrimônio histórico, ele traz esses saberes. Por aqui, pontua-se o seguinte, olha, as manifestações dos povos indígenas, muitas vezes são negligenciadas e esquecidas. Na verdade, carregam significados que revelam todo o processo de construção e práticas artistas das sociedades brasileiras. Então, vai se construir a cultura, vai se colocando como patrimônio e vai recebendo, vamos dizer, os benefícios de uma proteção melhor do que tem sido feito aqueles povos que não entraram nessa ideia do patrimônio. Ok? E claro, nós temos aqui algumas expressões que os índios, índios não, desculpa, os indígenas, as sociedades tradicionais, trazem até hoje. Por exemplo, a cachoeira de Laureter, ou seja, lugar sagrado dos povos indígenas. Então, esse é um exemplo desse contexto. O artesanato também, que é uma fonte material dos cestos, da forma de pescar, guardar algumas coisas da caça, da pesca, do alimento. Então, eles fazem esse processo de forma didática para todos que visitam esses grupos e recebem informações sobre o contexto dessa cultura. Ok? Nós temos também alguns detalhes que nós chamamos monocromágenos, que são o trançado dos materiais que eles pegaram e também são apresentados e divulgados no decorrer dessa visitação ou de alguns centros de acolhimento que você tem. Ok? Os indígenas no Brasil organizaram sempre a feitura da rede, por exemplo, o comer da mandioca, da macaxeira para a produção da farinha e do beiju. Então, são partes que são altamente protegidas por esse acervo. Aqui, da forma dos troncos, da cabeça das lanças, os adereços dele. Então, tudo isso vai ajudando a organizar a sociedade de uma forma mais, vamos dizer, compreensiva para que se possa ensinar melhor essas novas gerações. Ok? Mais aqui uma foto do nativo brasileiro, dos povos autotônomos. E por esse motivo, você tem várias divulgações. O tipo de cada um, dos adereços, das fantasias, do ritual, sempre vai mudando de povo para povos, porque nem todos eles estavam vivendo sobre o mesmo espaço geográfico. Tudo bem? E, claro, aqui, já que você conhece esse contexto, é bom saber que existe, daquele tempo de Cabral, um milhão de índios somente na questão da costa brasileira, quando Pedro Alves Cabral chegou, em 1500. Então, não se esqueça, 22 de abril de 1500 foi quando chegou a frota comandada por ele. Uns falam descobrir, mas não se usa mais a ideia do descobrir. É por isso que está, entre aspas, aqui. Daí encontrou esses povos indígenas, que foram vitimados por doenças, as anemias heritárias, as sexuais, as cifres, foram perseguidos, foram escravizados, até desaparecer.